Só que agora vão givar pra... Ok, ok, ok. Morreu, hein, morreu. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. O Kayle tá uma batata no jogo. Tá ganhando tempo. Sai Daenerys salvadora da pátria. Vem o Ranger lá atrás. Entrou no meio da batalha. A gente tá garantindo a eliminação. O robô ainda sobrevive. Entra a cortesia. Combo com a Daenerys. Enquanto que o Nick Link já levar aquela torre lá em cima. A luta vai virar. A luta vai virar. Os Monotípios vão amassando o Team Lack. O robô vai cair também. Lanaví pega a eliminação. Já caiu o primeiro. Caiu o segundo. Caiu o terceiro. Vai desabando o time inteiro. Monotípios pra virada. Ace Monotípios a zero. Ace Clean. Não perderam ninguém, Minervinha. O robô God acabou de garantir um Ace. Pra equipe inimiga. Eles estão lá já. E a foggy tá aqui na minha jungle me batendo. Se pá eles me matam inclusive aqui. Tô chegando aqui. Tô chegando aqui. Anu é só, o robô. Mata o papo e sai, mata o papo e sai, mata o papo e sai. Mano, eu não luto mais. Tá... Não tô dando nada. Nossa, eles combaram tudo. Que isso, que isso? What? Começou. Papa está morto. Papa está morta. Rapaziada. Eu espero... Eu espero que vocês tenham entendido o que eu acabei de falar mano. o que eu falei no draft quando eles pegaram o Nock eles vão ter que entrar e se eles entrarem eles perdem só vai ter campo abatidade foi literalmente o que eu falei mano